Chegou a hora de conhecermos histórias reais e cheias de amor de quem adotou comigo. De quem adotou aqui comigo os casais Reginaldo e Marisete, que são os pais do Guilherme e do Gustavo, e também o Pedro e a Gisele, que são os pais da Maria e a Júlia. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao ver mais. É uma alegria ter o estúdio cheio hoje. Vou pedir para tu não só não deixar de usar o microfone de mão, Gisele, para que a gente possa ouvir todos. O Pedro também vai compartilhar o microfone. Então, assim, vocês estavam acompanhando ali a fala do doutor Márcio, passaram, vivenciaram isso na pele. E para quem está nos acompanhando, que tem esse sonho de adotar, ou que, de repente, a partir da nossa conversa também tenham um chamado para isso, qual o primeiro conselho? É muito amor. Você tem que ter uma decisão que nasça do teu coração, do teu sentimento, uma questão própria. Não adotar porque perdeu um familiar, alguém fez uma promessa, ou algo nesse sentido. Tem que ser um ato de amor, um ato muito forte de amor. Perfeito. Eu acho que também, não pensando assim, que adotar, porque, ai, que pena, está lá no abrigo, né? Eu acho que não pode ter esse sentimento de pena, né? Tem que ter o amor. Eu acho que tem que resistir isso, né? Esse desejo de ser mãe, de ser pai, né? Em primeiro lugar, é isso. Olha, quem é pai e mãe sabe que tem que ter muita paciência para criar os filhos. Mas quem é pai adotivo sabe que essa paciência começa um pouquinho antes, que é o da espera também, né? E por isso eu já quero aproveitar, Júlia, Gisele, para contar como foi o processo, seu e do Pedro, na adoção da Maria Júlia. E a gente tem fotos, vocês já vão conhecer quem é a gatona da Maria Júlia. Então, a Maria Júlia, a gente levou seis anos e dois meses, né? Para ela chegar para nós. Ela veio com um ano e nove meses, né? Mas ela veio para preencher a nossa casa, cheio de amor, cheio de alegria, né? Foi um processo longo, um processo demorado, mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena esperar por ela, porque Deus conhece o nosso coração e ela veio do jeitinho que a gente queria. E para você, Pedro, como que foi esse processo, assim, até no casal, né? De fortalecimento da família. Por quê? É, vocês eram casados, vem aquela cobrança, né? Da família, dos filhos e tudo mais, isso mexe muito com o emocional. Como que foi essa espera, essa gestação tão longa? Mexe bastante. Principalmente para quem é homem, né? Ouve falar, ah, porque não fez um filho ainda. Existe muito esse preconceito e machismo também de dizer, ah, se for homem, faz um filho homem. Tem todas essas conversinhas que rolam por aí. Foi uma espera grande e só quem passa por isso sabe, né? Chorei várias noites sozinho, sem ninguém saber, esperando a oportunidade de ser pai. E aí, aos 45 do segundo tempo, recebemos a ligação do fórum no dia 25 de novembro de 2016 e foi uma alegria imensa. Ó, agora sim a gente está vendo ali, olha só que gatinha a Maria Júlia. Uma ruiva, né? E eu sei que é canhota, né? Também. Isso mesmo, né? Canhota é muito esperta. Então, só reforçando, ela chegou com que idade a família de vocês? Um ano e nove meses. E hoje ela está com quanto? Com oito anos, fez em fevereiro. Com oito anos. E para ela, como é que vocês explicam, como que vocês conversam sobre a adoção com ela? Desde o começo. Desde que ela começou a ter entendimento, nós falamos para ela que ela era do nosso coração. Aí a minha esposa sempre que falava mais isso, estava mais tempo com ela também, sempre foi ensinando para ela, porque não veio da barriga. Então, era mais ela que falava esse assunto. E até um momento que ela entendeu. Um dia nós estávamos vindo da igreja e ela disse assim, ah, pai, eu sei. Vocês foram lá, num outro país, na cabecinha dela, num outro lugar. E a minha outra mãe entregou eu para vocês. Ela mesmo chegou a essa conclusão. Talvez por alguns vídeos, alguns filmes que ela via. E a Gisele me contava. A Gisele está bem emocionada ali. Porque, assim, experiências, vem a cabeça, vem a lembrança. Quando tu falou do dentinho quebrado dela também. Ela sempre vinha, né? Mãe, olha só, eu quebrei o dentinho na sua barriga, que o dentinho dela era separado. Mas eu sempre falava, não, filha, lembra que a mãe falou? Você veio, nasceu no coração da mãe. A gente teve um tempo de espera. E no momento certo, a gente estava orando. E você veio no tempo certo. Você nasceu no coração da mãe. Meu, não tem maior, né? Amor maior. Então, para nós, assim, foi muito emocionante. E quando ela veio, quando a gente recebeu mesmo a ligação. A gente recebeu numa sexta-feira, a gente foi conhecer ela numa terça-feira. Então, tu imagina o tempo de agonia que a gente teve. A gente não dormia, a gente tentava imaginar, né? Como é que seria. E eu sempre me questionava, né? Com o Pedro, eu dizia assim, meu Deus, amor, como é que eu vou amar, né? Porque, assim, gerar... Você está gerando, você está sentindo, o amor está crescendo. Mas é diferente. Mas, gente, não tem. Depois que tu bate o olho, o amor, é a primeira vista. É a primeira vista. Agora, eu quero chamar para conversa o Reginaldo e a Mari, que também passaram por essa experiência e foram surpreendidos. Se a vida... Se vocês achavam que a vida não tinha mais o que surpreender, antes deles falarem, eu quero chamar um vídeo que a gente separou. Que é um vídeo até um pouquinho antigo, porque eu acabei de saber que saiu um outro mais recente, mas eu já chorei duas vezes assistindo esse vídeo. Dá só uma olhadinha. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu estava. Como eu tinha dois irmãos que eram jovens, eu pedi para ir falar com a juíza. Eu abri mão da minha adoção para ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Durante toda a minha vida, eu tive o sonho de ser pai. Eu tinha vontade de ter mais um filho, né? Ser mãe de novo, né? A Vanessa já estava casada, já estava morando em Curitiba. E o Reginaldo não tinha passado por esse processo, né? E eu sabia que ele queria tanto, né? Ele foi um pai maravilhoso, assim, para a minha filha, o tempo que ela morou com a gente. Essa criança não vai cair do céu. Eu tenho que ir em busca desse meu sonho. Outro dia, ele já foi no fórum, pegou a papelada, trouxe. 11 meses depois, o Guilherme veio morar com a gente, né? O nosso primeiro menino. Com 9 anos, eu consegui uma família. Por isso que eu abri a mão de eu ser adotado com eles, porque eles precisavam ser felizes. Por mais que ele quisesse essa felicidade para eles, ia ser muito difícil, né? E a gente respeitava isso dele, né? Eu fui dar um abraço nele, eu disse, eu vou cuidar bem do Guilherme, tá? E a gente vai se ver ainda, a gente vem te visitar. Eu tinha medo de ver todo mundo indo e eu estava ficando. Ninguém sabe, mas eu ia para o quarto, botava a cabeça embaixo do travesseiro e chorava. Teve um dia que eu cheguei a pensar em fugir do abrigo e desaparecer do mundo. Convidamos o Gustavo para passar o final de ano com a gente. Foi como se ele tivesse morado na nossa casa a vida inteira. E quando nós fomos levar o Gustavo, assim, é aquela sensação de que eu não posso deixar ele aqui. O Gustavo tem que vir com a gente. Ah, mas a gente não tem condição financeira, a gente não tem isso, mas a gente tem uma condição maior do que todas as outras pessoas têm, que é a condição afetiva. Eu pensava que eu nunca ia ser adotado. Até os 18 anos eu ia ficar e depois ia sair e manter minha vida. Uma adoção tardia, você abre mão da idade, você abre mão da origem, abre mão de onde veio. E o amar é abrir mão dessas coisas e falar com o coração. Não tem coração duro nessa hora que resista, né? Ainda que esse vídeo não seja tão recente, mas a emoção, ela está ali, né? Efervescendo. Conta pra gente, então, sobre essa experiência da paternidade, a adoção tardia e vocês não conseguirem dizer não, né? Para os dois irmãos. A primeira adoção foi o Guilherme, a gestação foi de 11 meses e a adoção do Gustavo foi uma gestação mais rápida. Foram seis horas, eles são irmãos, né? E tem uma frase, né, Mari, que foi nos dita que eles tiveram a oportunidade de ser irmãos duas vezes. Imagina você, na tua vida, ter a oportunidade de ser irmão duas vezes. Então, o Guilherme abriu o caminho para a chegada do Gustavo e o Gustavo chegou até nós porque eles foram para a adoção internacional e a família queria adotar, só queria os pequenos, não queria o Gustavo, que na época era maior. E o Gustavo, com 12 anos, foi falar com a juíza e disse para ela, eu quero desmembrar a adoção para que os meus irmãos possam ser adotados. E quando nós ficamos sabendo dessa história, uma criança de 12 anos com caráter desse, não pode ficar no lar, tem que vir com a gente. Nós já tínhamos o Guilherme, as pessoas falaram, ah, mas precisa de condição financeira? Não, a maior condição que você tem para adotar é o amor. E o amor nós sempre tivemos de sobra e essa não é uma questão unilateral. A Mari foi essencial e importantíssima, porque a adoção você não faz sozinha, é a família toda que faz. Escolher ser pai, escolher ser mãe, né? E com que idade eles estão hoje? Como é que é essa relação deles como irmãos e com vocês? O Guilherme hoje está com 18 anos e o Gustavo está com 22. A gente sempre fala para o Gustavo, né? O Gustavo é prematuro. Tudo. Porque ele veio com seis meses e com 22 já casou. Então ele estava há cinco anos em casa quando ele casou. Eu disse, filho, está muito louco a casa ainda, está só há cinco anos em casa. Maravilhosa. A pessoa negou na que a gente está se acostumando sem o Gustavo, assim, foi muito recente fazer um ano. Agora já tem que trabalhar a síndrome do Ninho vazio, né? De novo, né? De novo, porque o Guilherme também está namorando. Então o Ninho já está, bem dizer, vazio. Se a gente não tivesse uma idade já tão mais avançada, ajudava para trazer mais um. Abrir espaço para uma menina, né, Mari? Abrir espaço. É que assim, quando a gente traz a história de vocês, a gente fala do amor, né? Daquele amor que vocês se dispuseram a dar. Mas a gente não consegue parar de pensar neles também, de como eles se veem. Tipo, ele demorou para revelar, para conseguir dizer que embora a boca dissesse uma coisa, a cabeça e o coração pensavam outras, né? Então, tipo, essas crianças que estão, que são adotadas, elas têm um... Elas precisam ser vistas como pessoas, não como pequenos ou grandes, mas como pessoas com sentimentos. Sim. O Gustavo, até nesse novo vídeo, ele fala que a gente vai para casa quando... É mais ou menos isso que ele falou. A gente vai para casa, a gente volta a ser criança, porque ele tinha 15 anos, né? A gente vai chamando de pai, de mãe já. E assim, os dois, até nós estávamos conversando, né? É incrível, é como se eles... Parece que a gente esquece que ele é adotivo, entendeu? Acho que agora que a gente começou de novo a fazer esses vídeos, veio tudo de volta, né? Mas a gente esquece, parece que eles nasceram na casa da gente. É muito incrível, assim. Só quem é pai adotivo que vai entender isso, né? Os nossos caminhos já estavam marcados, a gente só demorou um pouquinho para se encontrar. Eu acho que esse entendimento nós temos de família. E é um amor, assim, incondicional, muito forte. Não é um amor unilateral, né? Os pais amam, não. O amor que nós recebemos deles é algo, assim, incrível. É muito forte. É um ponto, é isso que eu quis também dizer, que às vezes a gente pensa que está dando amor, mas a gente está recebendo, né? E assim, ó, detalhe, eles não se conheciam, tá? Então, assim, o amor conecta as pessoas. Eu acho que pode nascer uma amizade daqui. E como uma forma de homenagear vocês e o pessoal que está nos acompanhando, chegaram várias mensagens através do nosso WhatsApp e eu quero compartilhar aqui na nossa tela. A Rosângela, olha, esse é o meu sobrinho, adotado por minha irmã. Amamos muito ele. Olha que lindo, obrigada, Rosângela. E parabéns também. A Vanessa, o amor não vem do sangue, vem do coração. E esses são meus filhos do coração. Olha que lindos também. Alessandra, sou mãe adotiva há 15 anos. O Gabriel tinha 10 dias. Ele é a minha vida. Lindo. Parecido com o pai. A Mari está comentando. Obrigada. A Janete, somos em quatro irmãs, todas adotadas de famílias diferentes e viemos para uma família que nos deu muito amor. Então, é isso. A mensagem é essa principal, de unir pelo amor. Ainda que, às vezes, os irmãos possam ser adotados por famílias diferentes, mas permitir que eles saibam que existe um irmão, que possam ter essa convivência. E a Maria Júlia está tendo a oportunidade disso também, né? Sim, sim. Desde o começo, a gente teve essa visão. Vocês tentaram. É que não foi possível adotar os irmãos, né? Desde o começo, a gente não quis impedir que eles pudessem se aproximar. Eu me coloquei no lugar dela e do irmão dela, pensando se eu tivesse um irmão ou uma irmã e não pudesse conhecê-lo. Então, foi onde que a gente tomou essa decisão e o outro casal aceitou e eles têm um convívio. Que maravilha. Passar o microfone, então, para ela. Está muito emocionada, né? Porque, assim, ó, gente, se passou todo esse tempo, e para vocês entenderem, então, como acaba sendo fisiológico, né? Sim, sim. Acaba acontecendo. E ela conversando ali, ela falando, e eu me vejo um filme na cabeça de quando a gente começou a aproximação com a Maria Júlia, né? Eu lembro que um dia a gente foi deixar lá, acho que foi no terceiro dia, a gente foi deixar ela e a gente teve que sair escondido dela. Para não chorar. Não, a gente saiu escondido porque ela já tinha criado vínculo com nós. E daí, logo em seguida, eu recebi a mensagem da assistente social, olha, a Maria, ela veio lá do quarto, gritando, chamando, papai, papai, tu vê, no terceira visita. Então, isso cria um vínculo muito grande, né? Então, para a gente concluir, não encerrar, porque esse papo, ele não se encerra aqui, mas para a gente concluir a nossa conversa, você pode ficar à vontade e mandar um recado, né? Para quem tem esse sonho e esse desejo. Então, eu digo assim, você que tem esse desejo no coração de criar, de ter uma família, de criar um filho, que não é do ventre, mas é do coração, é a mesma coisa. Você pode procurar o fórum, pode procurar, mas faça pela lei, faça certinho, para não ter complicações e não ter um sofrimento depois de ambas as partes. Pedro também pode ficar à vontade? É a mesma coisa, né? Quem tem o desejo de ser pai, não para fazer uma obrigação ou fazer algo por alguém, fazer porque quer ser pai ou quer ser mãe, quer ter uma família. Mari? Se você, eu falo, nós temos mais uma noção tardia, né? E como o juiz falou há pouco, a maioria que é mais recém-nascido, só que tem muita criança, muita criança no lar com uma idade maior, né? Esperando por um pai, por uma mãe. E não vai ser diferente do que você pegar uma criança, um bebê. Porque cada pessoa tem um caráter, cada pessoa tem uma forma de ser. O nosso Guilherme é totalmente diferente do nosso Gustavo e seus irmãos. Totalmente. E nós somos diferentes dos nossos irmãos, né? Então, assim, se você optar ou pensar com carinho sobre a adoção tardia e estar preparado, né? Porque vem um adolescente para a sua casa. Então, você tem também que estar preparado, né? O casal tem que estar preparado. Mas abre o coração para a adoção tardia. Tem muita criança esperando uma família. E o tempo vai passando. E chega nos 18 anos, eles não têm para onde ir. Eu acho que o mais triste é isso, né? E Reginaldo, que é jornalista também. É, a adoção é tardia, é dar essa oportunidade para as crianças. E muitos pais ficam se perguntando, né? Ah, mas já vem com uma série de vivências. Mas na vida ele vai ter essas experiências também, né? E sempre perguntam, ah, se tem problemas, se teve dificuldades. Os adolescentes são todos iguais, só muda o CEP, né? Os problemas que nós tivemos com os nossos filhos são os problemas que os pais têm no cotidiano. Os meus sobrinhos, os meus irmãos tiveram com os filhos deles. Então, essa questão de que vai dar problemas, não, né? O amor supera todas as dificuldades. E quando você vive num ambiente de amor, de paz e de tranquilidade, os problemas acabam não existindo. Mas a relação, essa relação é muito forte entre a gente, uma relação muito intensa. Eu agradeço a presença de vocês, super agradeço. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O nosso tempo acabou.